O áudio dos suspeitos é interceptado pela polícia. Já os traficantes monitoram a presença da PM. A comunicação ilegal dos criminosos não impede o trabalho do segundo baer. A operação acontece na Baixada Santista, no litoral de São Paulo. Poucos minutos entre a balsa e o local investigado. A gente vai realizar uma operação na comunidade do Pai Caraca, conhecida como Prainha. A comunidade é bem difícil de acesso, né? A gente sabe que tem alguns pontos com indivíduos fortemente armados. O setor de inteligência passa as orientações pelo rádio. Uma equipe já está em ação. É também pelo rádio que os policiais acompanham o que acontece do outro lado da comunidade. O agente alerta. Podem ser crianças. Correria ali, hein? Está correndo para cá, correndo para cá. Vou atravessar, faz a minha. Os policiais atravessam o trigo. Desse lado, a visão é bem melhor. Novos detalhes chegam pelo rádio. No final da Tiradentes, eles estão retornando sem nada. Mais à frente, um trem impede que os criminosos usem a principal rota de fuga. A polícia também precisa esperar. Passa assim, passa a vocês aí. Entrando aqui, né? Enquanto isso, o setor de inteligência passa mais informações para a equipe, que já está na comunidade. A equipe de vocês é se esconder lá embaixo aí. Olha esse número aí, para a esquerda. E a droga está no tirado aí, em cima de vocês. São quase seis minutos e o trem ainda continua. Na hora que o trem sair, eles vão vindo. Os policiais avançam. Do outro lado, eles seguem as coordenadas. A gente ainda tem que estar dentro da casa. A casa, o que é isso? Aqui dá para ir por dentro também. Olha lá no final. Viu? E, de repente, a explosão. Bomba? Não. O policial chama a atenção para a tática dos traficantes. A comunidade tem muita criança, né? Mulheres. E aí, a partir do momento que a polícia militar entra, você vê que eles ficam no meio do caminho mesmo para facilitar a fuga. A fuga. Aroatia. A A A A A Transcrição e Legendas Pedro Negri